Eita, tortura boa, né? Já começa aqui na dancinha pra levar alegria pra você que tá assistindo o nosso TV Culinária. Gente, boa tarde. O que que foi, hein? Como é que foi ontem, o dia dos namorados, eu sei, foi sensacional. Foi aquele amor gostoso, muito beijo, abraço, carinho, que a gente merece, na verdade. Agora, hoje, só pra gente fazer alguma coisa diferente aí, né? Algo muito gostoso. Presta atenção aí na mesa, vocês viram, né? As imagens maravilhosas. Pastezinhos ao forno, que delícia. Você faz super fácil, de um jeito prático. E quem vai ensinar pra gente é a mulher que entende. É a mulher que faz feijoada à noite, no dia dos namorados. Cris! Olá, boa tarde. Tudo bem que você gostou, né? Ela me contando, gente. Ela, ah, é dia dos namorados e eu fiz feijoada. Ai, vamos inovar sempre, né? Quantos quilos você falou? Ah, eu falei pra minha mãe, não vamos sair que vai ficar tudo cheio, né? Lutado, restaurante, fazer um juntarzinho. Ai, convidei minha cunhada, a Cláudia que tá esperando o bebezinho. Convidei o Renato, o esposo dela. Ai, convidei o tio Valdir e a Tia Nilce. Dei, quantos, quantos? Seis pessoas, quase dez quilos de feijoada. Nossa senhora, vamos lá. Direita torre. Pelo amor de Deus, que loucura, que coisa maluca. Mas vamos esquecer da feijoada? Vamos. Que é muito gostoso, a gente sabe. Nós vamos falar de pastezinhos, que é uma delícia, gente. E ao forno, ai você fala, hum, é saudável. É também, né? É, mais ou menos. É, esquece o que eu falei. É, vamos comer sem culpa, porque a culpa é uma coisa que fica guardada na gente. É bobagem. Vamos comer lindo. Eu sempre falo que a vida é culta. Olha que belezura, gente. Ai, você pode variar. É tipo uma massa podre, né? Uma massa tipo de empadinho, uma massa que a gente usa pra fazer quiches. Então, assim, é uma apresentação nova da massa. A gente faz pastezinhos com vários recheios. Mas, ô Cris, era só pra você fazer o salgado. O que você fez, o doce? Quem mandou? Ah, porque foi dia dos namorados. Ah, é isso aqui. Eu tava em clima. Ai, a gente vai ter que comer. É mesa completa, né? Ai, eu adoro. Muito bom. Tá linda. Parabéns. Obrigada sempre pelo capricho. E você aí de casa? Tá pronto pra anotar? Tudo bonitinho? Vamos passar os ingredientes. Diretora, é só dizer sim que eu vou. É só dizer sim. Então, vamos lá. Pra amassar, vocês vão precisar. Vamos lá pegar o caderno, viu gente? Vale a pena essa receita. Três gemas. 150 ml de água. 600 gramas de farinha de trigo. 300 gramas de gordura vegetal. E duas gemas para pincelar. Agora vamos aos recheios que você pode variar. E aqui é só sugestão. Recheio de frango com requeijão. 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Uma cebola. Dois dentes de alho. Tá aí, apareceu. Uma pitada de sal. Uma pitada de sal. Meia xícara de chá de salsinha picada. Uma colher de sobremesa de colorau. Uma colher de sobremesa de colorau. Três colheres de sopa de azeite. E 100 gramas de requeijão cremoso. Ai, delícia! Agora, para o recheio de creme de palmito. Lembrando que é sugestão. Pode mudar tudo, viu? Um vidro de palmito. Dois dentes de alho. Uma pitada de sal. Meia xícara de chá de água. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Meia xícara de chá de salsinha. Agora vem meia xícara de chá de azeitonas. Um tomate sem pele, sem semente. E para fechar, gente, três colheres de sopa de azeite. Só isso. Mas fala, quero fazer de carne, quero fazer de peito de peru. Quero fazer de quiche. Seja um tomate seca com uma mussarela de búfala. Pode misturar tudo. Até doce dá para fazer. De ricó. Para de enfrentar, mulher! Pelo amor! Vamos começar pelos recheios. Pode, deve. Vamos lá. Mas deixou? É aqui. Aí, foi. Começar pelo recheio de frango, tá? Recheio de frango, gente. Do azeite. O azeitinho aqui, bonitinho. Vou colocar tudo... Vou colocar mais para cá, está tão longe. Pronto! Um pouquinho de azeite. Cebola, o alho, o alho aqui. A sugestão que a gente deu do colorau é mais para dar uma cor, porque o frango é muito branquinho, né? Então, só a salsa não... Ele só vai dar um gostinho, mas não dá tanto sabor. Então, mas se não fizer o colorau, que também não tem sabor, pode colocar uma páprica picante, ou colocar o açafrão, que fica mais amarelinho. Então, assim, é a gosto, gente. Quer trocar a salsa por coentro? A vontade, tá? Sempre a vontade. A gente fala isso que é tranquilo. É, é uma base, é. É a base mesmo. Ó, tem que murchar. A gente vai dourar um pouquinho, murchar um pouquinho, a gente vai começar a agregar. A hora da coloração é essa hora que o óleo está quente, o azeite está quente, porque aí ele vai hidratar, vai soltar a cor, né? E aí a gente já vai começar colocando o frango, a salsa, o sal, tudo. Não, está ótimo. Mas aqui é muito rapidinho. Deixa eu aproveitar enquanto vai murchando a nossa cebolinha. Tem o povo do Face, a turma animada, tem tanta gente, hoje eu vou dividir, no final do programa eu falo mais, tá? Ela em França e o filho Cauã Caram, ai que fofo, vai fazer aniversário amanhã. Eles são lá do interior de São Paulo, o Sol Eutério, que fez o tomate recheado ontem, mas aí ele fez uma inovação aqui, colocou peito de frango cozido, desfiado, com orégano e requeijão cremoso. Menino, ficou bom, hein? Boa pedida. Tem o Thiago Carvalho, um beijo, Roseli Rodrigues, beijão também, Sônia Maria, eu prometo que logo mais. O Ivan também, meu amigo que faz vinhos, ele é sensacional. Ao longo do programa eu vou falando mais, tem bastante gente, senão eu fico... Muito beijo, né? Ai, é uma delícia. É bom dar beijo, ganhar beijo, né? Gente, o que seria de mim sem esse povo todo? Olha, vou te dizer. Eu tava conversando ontem com a Dani, a minha massagista, ela falou assim, e aí, que já escolheu o seu presente? Eu falei, ah, eu não sou cara. Assim, uma tortinha de morango, um beijo, é bom, né? Agora se esquecer, sai cara. Fica, fica feio, não pode. Não esqueça. Eu também não ligo muito pra presente, lógico, a gente gosta, mas eu prefiro um abraço. O lembrar é muito gostoso, né? É, eu prefiro uma carta. É verdade. A pessoa expressando, o sentimento aliás, ela não, né? Faz tempo que você recebe carta, né? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de escrever. Porque você sente o perfume da pessoa, a energia dela ali no papel, é muito gostoso. É muito sincero. É, é a verdade, né? O colorau. Ó, agora a gente vai tingir o tempero. Aqui. Aí ele vem, gente. É um cheirinho bom. Ai, é. Eita. É o famoso cheiro de fome, né? Escuta, deixa eu te perguntar, enquanto você está fazendo. A feijoada, depois, assim, não é pesada à noite? Foi tranquilo. Menina, dorme maravilhosamente bem. É tudo lendo, a gente se paga, faz mal, faz nada. Assim, a gente primeiro degusta, aí depois janta, aí repete. Aí repete. É, a gente faz assim em casa, mas assim, é o mesmo prato. Você repetiu quantas vezes? Aí eu repeti duas só, porque eu fui provando, né? Ao fazer, né? Pra não errar o sal. Ela é ótima, gente. E agora? O frango. O franguinho, bem desfiado, viu, gente? Isso. Feito de frango. Ó, o cozinhar, eu não cozinhei na panela de pressão fechada, cozinhei em linha aberta, piquei. Pra não ficar tão molinha. É, coloquei um pouquinho de sal, um dente de alho inteiro na água e folha de louro. Eu adoro louro, até pra cozinhar macarrão, eu adoro colocar folhinha de louro, que aí dá um saborzinho, dá um gostinho. Vamos corrigir o sal. Tá. Sal é a gosto, porém, nem todo gosto é igual, né? Sim, sim. Tem que ser de acordo com o que agrada. Aí se a pessoa, na hora de provar o pastelzinho, às vezes tem um molhinho de pimenta ou um molhinho tártaro pra acompanhar, aí já equilibra o sal. Ah, se você quiser, você que gosta, não sei, de pimenta, pode por aí também, gente. Não tem problema nenhum. Então, a páprica picante, que pode substituir o colorado, ela já dá aquele sal. Eu gosto de colocar muito na carne moída quando a gente vai refogar. Ai, que dor de dor. Ela até respirou um pouco. Ai, que delícia. Ó, a salsa. A salsinha aqui. Eu, como já falei, não sei fazer comida sem salsa, parece que tá faltando o fermento do bolo. Ah, você tinha me falado. É. Eu também acho. Porque dá um, tem um toque. É, é todo mundo ter um toque. É verdade. Não só na hora de cozinhar, né? A base, assim, a gente dá a sugestão de quantidade de cebola, de alho, mas uns gostam mais de alho, outros gostam mais de cebola. Sim, sim, aí você pode ir variando. Ó, tá lindinho. Ah não, e a cor, já? A cor desse recheio? Ah, e esse recheio pode rechear muito bem uma coxinha. Não, isso que eu ia falar, não precisa usar só no pastelzinho. Que nada. Se quiser fazer um recheio cremoso, para nessa parte. Quando a gente for fazer o recheio de palmito, prestem atenção na hora que a gente for fazer o creme e engrossar o creme. Entendi. Que aí a gente pode fazer um outro recheio. Entendi. Que essa massa também dá para fazer aquelas tortas. É, é isso que eu ia falar. Menina, você está lendo os meus pensamentos? Eu vou parar de pensar. Eu já estou impossível. Ó, como está quente, a gente vai agregar o requeijão cremoso, porque ele é bem grosso. Então, aí ele já derrete aqui e piora mais um pouquinho a situação danada. É, exatamente. Mais uma hora de esteira amanhã. Ah, eu não digo não. Essa semana eu nem fui. Aí está frio, né? Não, coitado, meu personal está doente aí, né? Eu estava conversando lá no camarim. Eu já falo no Zimino. Eu estava conversando no camarim. Gente, no frio para que salada? Para que... Ó, depois deu, né? Aqui está pronto. Certo. Vamos colocar num... Ah, eu vou colocar num recipiente para esfriar. Vou pegar aqui. Serve esse aqui? É o único que eu tenho na cozinha. A gente sempre usa tudo que tem. Ótimo. Aí deixa eu dar uma esfriadinha. Descansa ele um pouquinho aqui. Exatamente. Você vai usar essa panela? Quer que eu leve ela embora? Por favor. Ó, melhor. Porque ele já... Deixa eu me for bem lá. E agora? Vamos partir para o de palmito? Sim, senhora. Então vamos lá. Vamos lá. Pegar os ingredientes. Eu preciso de água e azeite. Aqui atrás. Está aqui, né? Vamos trazer? Deixa eu pegar aqui para você tudo. Aqui. O palmito, eu não estou colocando cebola. Porque a cebola vai roubar um pouco a textura, não o sabor. Então eu quero que o palmito apareça. Tem muita gente que faz, assim, não critico, mas assim, é questão de paladar e opção da culinarista. Entendi. Eu não gosto daquele creme de palmito. Eu gosto do palmito picadinho, condimentado. Por isso que eu engrosso um pouquinho. Ó, vamos fazer o seguinte. Segura um pouquinho que eu tenho um recadinho. Já já a gente volta com o recheio de palmito, viu? Tá bom. Quero falar de saúde, gente, que é muito importante. Você que descuidou, está faltando energia aí na sua vida. Pense um pouquinho. Porque chegou o momento de você ficar muito mais linda, não é verdade? Ó, G3 prêmia uma cabeça, lógico, não é isso? Com certeza. E linda mesmo. Por dentro e por fora. Com certeza. Porque o ÓG3 vai cuidar da sua saúde por dentro e vai te deixar muito mais bonita por fora. Porque ele vai atuar na sua pele também. Vai dar muito mais elasticidade. Produção de colágeno é bom demais. Mas para a mulher especificamente, o ÓG3 Premium, ele traz muito mais benefícios. Porque ele ajuda a regularizar a produção de estrógeno. Ou seja, a mulher que tem problema de desmineralização óssea. Ou seja, perda de massa óssea. Vai com o ÓG3 ajudar a reter mais esse cálcio no osso. São muitos os benefícios, não é, que esse produto traz para a gente. Agora, a gente alia toda essa qualidade. É lógico, todo mundo quer saúde. Mas às vezes, a galera de casa não tem condição de pagar tão caro. É caro que nada e sempre tem promoção, não é verdade? A vantagem é que as pessoas ficam com medo de ligar. Porém, quando ligam, ficam felizes. Porque na promoção, um ano de tratamento, ou seja, 12 frascos ganha mais 12, mais um ano de tratamento. Que isso, dois anos de tratamento, gente. Olha só que loucura, que promoção. E dá para você pagar do jeito que você combina lá com a menina do telemarketing. E no cartão, dá para fazer até seis vezes. É bom demais. Você faz aí o seu jeito de pagar, o melhor jeito. Não, gente, não perca mais tempo. Olha o telefone aqui, vou passar devagar. Porque, olha, é saúde garantida aí para a sua vida. 0 operadora 11 30 13 09 33. 0 operadora 11 30 13 09 33. Ou o site naturalflora.com.br. Naturalflora.com.br. Você fica bonita por dentro e por fora. E não falo só as mulheres, eu falo as mulheres. Coração, hormônios, cérebro, importantíssimo, combate a ansiedade, depressão. Gente, é importantíssimo. Vai ficar relax, de bem. De bem com a vida. Um beijo. Obrigada, Marise. Obrigada, tchau, tchau. É isso aí, gente. Voltamos aqui ao nosso recheio de palmito. Delícia! É, um recheio light, né? Não vamos pesar tanto, né? É, aí ela joga um queijo e esquece. Ó, já dourei o alho com o azeite. Agora é só misturar, tá? Certo. Como é que a gente vai entrar? Com o tomate picadinho, sem pele e sem semente. Ah, você já pegou tudo ali. Sim. Ah, o barulhinho. É, o barulhinho gostoso. Delícia! Vamos entrar com o palmito. O palmito agora. Picadinho. Gente, eu fervi o palmito, tá? Eu abri o vidrinho, escorri a água, lavei e fervi por uns 10 minutinhos aí que eu piquei. Aí depois de tudo isso, depois que você foi picado. Isso, pra não correr nenhum risco. Aqui a azeitona, picadinha. Nossa. Ah, como eu gosto de azeitona. Ah, eu amo azeitona. Nossa, gente. Tanto a verde, a preta. Só uma pitadinha de sal, porque a azeitona já é salgadinha. Já é salgada, tá? Então aqui. A salsa. A salsa. Deixa eu mandar mais beijo aqui pra turma do Face. Vamos lá. A Sônia Maria Sermo, eu acho que eu falei certo. Luana Oliveira, Eliane Ramos, José Ferreira. Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, e o José Ferreira falou que a mãe dele vai fazer 89 anos logo mais, gente. A Lídia, dona Lídia. Um beijo, coisa linda. A Maria Aparecida, Regiane Batalha, Calito Antônio Carlos, Fernanda Correia e a filha Giovana. E aí vai, né? A turma toda. Eu sempre vou mandando aos poucos. Você não sabe o mimo que é. É um mimo, eles são uns fofos. E agora? Agora a gente vai dar. Vamos crescer assim. Coloca ali a meia xícara de água. A meia xícara de água, como nós passamos na receita pra vocês. Pra não ficar um recheio tão seco, porque ele é picadinho. O outro, a base que engrossa é o requeijão. Esse, a gente colocou a água, trouxe o sabor. Porém, a gente vai colocar uma colher de farinha de trigo. Tá, entendi. Entendi. Só pra secar e aí pode congelar com a farinha de trigo. Dá pra congelar. O amido de milho já não dá. Igual quando vai batata, aí já não... Ó, seca. Sim. Vira um creminho gostosinho. Ó, gente, ó que segredinho bom, né? Quer congelar, quer fazer outro dia. Não, muito bom. E depois disso... Repara, congela, já deixa pronto. É maravilhoso. Acabou aqui, ó. Acabou? Ah, então ótimo, ótimo. Antes da gente fazer, né, a parte toda da massa, a gente vai pra intervalinho comercial, mas gente, fique ligadinho, porque esse pastelzinho vai deixar a família feliz da vida aí. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar, aprendi a me virar... Cidadão, sobre quais temas você mais procura se informar? Previsão do tempo, economia, emprestação de serviço, educação, utilidade de saúde, e o que espera encontrar em um telejornal? Crítica sem rabo preso, entrevistas, credibilidade, parcialidade, notícia atualizada, comentários especializados. O telejornal que atende as expectativas do cidadão é o Jornal da Gazeta. De segunda a sábado, sete da noite. Oferecimento... No Brasil, todo mundo tem direito ao voto, mas será que adianta todo mundo votar, se nem sempre a gente conhece bem o nosso candidato? Eu acho que a gente tem que se preparar pra votar, pesquisar, se informar, acompanhar os debates, participar de forma ativa, pra que esse direito não vire uma obrigação. Cidadania, na TV Gazeta, tem. Primeira já foi conhecida por ser a capital da laranja. Hoje a cidade tornou-se a capital da joia folheada. E uma questão muito discutida aqui é o impacto ambiental. Ao comprar uma joia folheada, os consumidores querem brilhar. As empresas, ao crescerem, querem brilhar. O município quer aumentar os índices de desenvolvimento e também brilhar. Mas não podemos permitir que nossas águas... Podemos permitir que as nossas águas percam o brilho, afetando a saúde da população. Eu sou Tairine Cristiane Ribeiro. Escrevi este texto preocupada com o meio ambiente na minha cidade. Escrever é ser o autor da própria história. Participe da terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Governo Federal. Com esse tempo frio, todo mundo fica mais elegante, não é verdade? Os lenços, cachecóis e acessórios de inverno aparecem cada vez mais nas ruas da cidade. E você vai aprender a maneira correta de combinar tudo isso com mulheres dessa quarta. Ah, se você vier aqui na frente da gazeta usando uma máscara, você pode ganhar um visual totalmente novo. E ainda vai curtir as previsões da mãe de Ná, que todo mundo gosta. Mulheres, nesta quarta, duas da tarde. Música 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 O frio do nada, a mão gelada, né? Nossa, nem me fale. Então, turma, nós fizemos ali os recheios, tudo bonitinho, tanto de frango, quanto de palmito, vocês viram, ficou uma belezura. Agora, lógico, a gente precisa fazer a massa. A estrutura pra levar, né? Pelo amor de Deus, vamos fazer. Ó, a gordurinha. Sim. Caso não tenha gordura vegetal, pode usar a manteiga, pode usar aquela gordura, a banha, né? Mas aí, a banha vai ficar aquela massa quebradiça. Hum, tem legítima massa porra, né? Então, essa aqui vai ficar uma massa mais estruturada, tá? Não tem um dia. Parece que não vai dar certo, mas dá, viu gente? Dá, no final sempre dá certo. E se não deu certo, é porque não é o final ainda. Exato. Boa, Má. Seu rio da mamãe. Marinha de sal. Vamos a farinha. Aqui é aos pouquinhos, tá? Sim. Tá marcado 600 gramas de farinha de trigo. Pode, às vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por causa, às vezes, da gordura. Hoje pode ser que vá um pouquinho menos, porque como tá frio, a gordura tá mais durinha. Então, se tá mais quente, a gordura tá molinha e pede um pouco mais de farinha pra secar. Você quer outra colher? Não, não, porque é tranquilo. É pra almoçar pra dono de casa, que a gente pode amassar. Uma mancozinha, tá tudo bem. É só você pedir que apareça. Não, aqui é... Eu gosto da culinária prática, que a gente mostra, assim, que dá pra usar tudo. Tudo. Tudo que tiver em casa. É bom aqueles utensílios de chefes, tudo. Eu uso tudo. Mas, em casa, a mancozinha. Pega a colher e vai fazer a massa. Isso. Olha como ela já vai encorpando bem. E é rápido isso. Muito rapidinho. A gordura ajuda também, né? Muito. Aqui é só mais pra secar, porque aí eu vou jogar na pancada. Pra gente agora agregar bem a gordura, tirar todos esses gruminhos pra massa ficar bem lisinha. Não, e é rápido, gente. Eu não gosto de trabalho, não. Não, mas ninguém gosta. Ainda bem que é rápido. A gente só tem seis minutos pra acabar o programa. Adoro loucura. Ah, loucura sempre assim, né? Vamos lá? Vamos. Olha, essa parte boa. E tem gente que não gosta de pôr a mão na massa. Não mesmo. Literalmente falando. Diretora, eu posso passar os ingredientes de novo? Então, vamos falar tudo antes de... Ah, você pode ir só mexendo, depois a gente abre. Isso, é só juntar. Pode ir mexendo. Então, vamos lá, gente. Vamos anotar, né? Perdeu? Não teve oportunidade? Vamos lá. Pra massa, vocês vão precisar de três gemas, três gemas, 150 ml de água, 600 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de gordura vegetal e duas gemas para pincelar. Agora, pro recheio de frango com requeijão. Vocês vão precisar de 300 gramas de peito de frango cozido e bem desfiadinho, uma cebola, dois dentes de alho, uma pitadinha de sal, meia xícara de chá de salsinha picada, uma colher de sobremesa de colorau, três colheres de sopa de azeite, e 100 gramas de requeijão cremoso. Tudo sugestão, como eu já tinha falado pra vocês. Agora, pro recheio de creme de palmito. Vai aparecer. Um vidro de palmito, dois dentes de alho, uma pitada de sal, meia xícara de chá de água, uma colher de sopa de farinha de trigo, meia xícara de chá de salsinha, meia xícara de chá de azeitonas, um tomate sem pele, sem semente, e pra fechar, três colheres de sopa de azeite. Eu sei, parece que eu falei tão rápido, mas, gente, tá acabando o programa. Logo mais, vocês podem conferir todos os ingredientes lá no site, gente. A gente já sabe, tvgazeta.com.br barra tv culinária. Daqui a pouquinho vai estar tudo lá. Mas tá prontinho. Prontinho. Deixa eu tirar daqui. Sério? Vamos abrir? Vamos abrir. Só se for a hora. Já. Já. Olha como ficou aqui, ó. Tá vendo? Mostra pra gente. Olha que massa. Ficou linda. bem encorpada. Não gruda. Sim, perfeita. Pode chamar a criançada pra ajudar. Sim, com certeza. Eles ficam quietinhos. Eles adoram. Adoram. No Guarujá, esse fim de semana, eu tive o auxílio de uma mini-chefe. Da Yasmin, que a gente fez pãozinho. Ela me ajudou, a coisa mais gostosa. Prontinho. Mas é muito pronto? Então vamos montar um de cada e tá perfeito. A gente pode cortar de vários tamanhos, tá? Fazer um pouquinho maior. Ou menorzinho. Fazer os dois tamanhos. Se eu não tiver, eu posso usar qualquer outra coisa que corte. Até o copo. O copo. Ó. Uma tigelinha que você tem. Um pouquinho maior, menor. Que esses são os tamanhos, né, de coquetel, né? Uhum. E esses são os tamanhos do coquetel lá na casa. Deixa eu te acarar. Deixa eu te acarar isso. Ó. Ó, de pãozinho aqui. Fazemos a cavidade na mão. Olha, olha que simplicidade. Vixinha. Ela sempre com amor e carinho afeta. Fecha bonitinho. Eu lembro, viu, daquela coisa toda, daqueles salgados todos que você fez. O carinho é o mesmo. Respeito pelo ingrediente também. Vamos lá. Aqui, ó. Uma coloca ali. Ela faz o franguinho. Franguinho. Hum! Tem só de carninha também. Carne seca, gente. Ai, fica bom demais. Vem a ceboladinha com aquele queijo quadro. Ai, com certeza. Você poderia passar seu contato pra gente, né? Vamos lá. Nosso telefone lá no ateliê é o 2094-6974. Temos um e-mail que é crisrabelo, arroba crisrabelo.com.br. Ela é tão procurada, né? Esse povo gosta de sua mulher. Ai, é muito legal. É muito bom. Aí depois coloca aqui, vai ao forno por quanto tempo? Olha, nem meia hora. É, tem que... Só secar. Agora a gente vai pincelar. Antes de colocar, a gente pincela bonitinho pra dar aquela cor bem bonita em cima. Parte da maquiagem, né? É. Até com medo, até um truque. E agora é pra sinal, né? Ah, delícia. Eu posso colocar lá. Pode, por favor. Tem um quentinho no forno pra você provar. Ai, delícia. Quanto tempo mesmo, você falou? Uns 20 minutinhos. 20 minutinhos. Isso. Não muito alto, tá? Comer uma massa de muita gordura pra não ficar seca. Menina, 20 minutos, tudo pronto? Tudo prontinho. Hê, tá aqui, quentinho. Delícia. Ó, antes de eu comer, eu quero agradecer, viu? Você foi demais. Me dá um beijo. Uma querida, uma querida. Arrasou. Arrasou, obrigada. Deixa eu ver que eu tava procurando... Ah, tem aqui. Pegar um. Será que tá muito quente? Vai na... Não. Sai na mão mesmo. Nossa, eu gostei. Muito bom. Gente, que gostoso. Amanhã nós teremos pão de mandioquinha, não é isso, diretora? Com escarola. Não, super diferente pro lanchinho da tarde. E a diretora sempre pede pra eu falar quando eu tô com a boca cheia. Tudo bem, a gente perdoa. A gente perdoa. Obrigada pela sua audiência. Um grande beijo e amanhã nós estamos de volta, viu? Beijo, beijo. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não perca o bate-papo sobre nutrição por todo o seu. Hoje, 10h20 da noite. Assista agora, mulheres. Cheguei na balada doidinho pra piritar, a galera tá no clima.